Vamos falar de leis agora. Existem leis que são bem recentes, né? E aí nos explique um pouquinho o que está nessas leis para aqueles que praticam o bullying. Pronto, veio aí a lei 14.811, né? Que ela veio como uma resposta do Estado devido a tantos casos na nossa sociedade. A gente visualizou isso também aqui com os ataques que tivemos nas escolas. Então, ela veio ali para penalizar. De que forma? No caso de bullying, a gente tem a penalização de multa. E no caso de cyberbullying, que é uma pena maior, de reclusão de 2 a 4 anos e multa, certo? Então, ela veio aí como uma resposta de trazer uma penalização para essa prática. É importante também a gente pontuar que a criança sendo menor de idade, a consequência também vai para os pais. Vai para os pais. E esse não vai, como eu estava falando, a gente vai atrás da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Então, a gente também tem esse outro artifício que é a lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele que vai atuar nessa parte, porque é só a partir de 18 anos que vem a questão do Código Penal. Então, até 12 anos, os pais respondem pelos atos de bullying, cyberbullying que os filhos praticarem. Exatamente. Exatamente. Exatamente.